Boa noite, vou acompanhar declarações combinado de Zé Carlos, de que chama aquilo dos sapateiros que fingia como é combinar para dar-lhes uma entrevista, de que elas vai apontar aqui perguntas encomendado, fazer aqui questões, colocar aqui questões para responder. Portanto, Zé Carlos faz aqui esse teatro, como sempre, a minha, bem-me reprimentei ali que em cada segundo dia, vou pegar som baixo volume de televisão. Vou desculpar, só para baixar o volume de televisão. Só uma coisa a falar. Zé Carlos é um alguém que a minha, bem-me reprimentei, não tem abatiu admiração para ele. Não sou com ele, mas ele vai ler diversas vezes, não é diretos, não é alguém que não tem vibrava com essa forma ativa, que estava na ANP. Mas, sinceramente, Zé Carlos é um homem com carácter zero. Porque, coisas que Zé Carlos e Zé Carlos estão a fazer, estão mostrando claramente de como é Zé Carlos, que tem coerência, a gente não ouviu falar de como é atacaba-se só qualquer tempo, porque foi enganado. Zé Carlos, nós estamos a aguardar até hoje, que famosa conferência de imprensa, que eu falo na ANP, 4 horas de tempo, para eu ver contáguentes naqueles que foi enganado. Eu vou pegar na altura de caso de avião, eu vou pegar na situação de que dito contrato de petróleo, que eu falei que assinado, foi enganado, mas, eu não tenho documento, eu não perroba, para o bimba, para o bimba papia, de que dos casos eu vou falar, para o bimba esfregou ele na cara, como é um homem mentiroso. Mas, como é que eu faço ele? Não, para o pau. Aos, eu torno bem, que boas mentiras, boas teorias, mas que é que eu te ensine, minha irmãzinha, para tranquilizar vocês, porque não ouviu Zé Carlos falar de Cuma, se socou na ganha eleições na primeira volta, para quem te escreveu com caneta. Bom, minha irmãzinha, mas só partilhar vocês, mas só partilhar com vocês, caso, vou te esquecer, resultados de últimas eleições de 29 de dezembro de 2019, onde é que se socou, ganha, com 292 mil votos, Domingos Simões Pereira hoje é 253 mil votos. Bom, o que é que me se vim falar de Cuma? Zé Carlos, na que região, onde é que ele é coordenador, e na que região que dá vitória a se socou? Não. Nem de perto. Para lembrar até Zé Carlos, caso eu disse que sim, e também me se lembrar até Zé Carlos de Cuma, ele que não tem influência nenhuma na região de Cabo, porque, é verdade, o Lee Zimmerman, bom, a nossa nota vai sempre para a pauta Cuma, realmente, e ganha. Suma com o Falanga, tem provas ao contrário do Cuma, se socou que ganha. Mas pronto, admitindo de facto do Cuma e ganha, analisando os resultados que apresentaram, para falar Zé Carlos de Cuma, nem ele próprio Zé Carlos, na que tal região de Cabo, como já é o Cuma, é maté, onde é Tougas na saí, ele está balé ou já, quer dizer, ele está lá canto ano, na que zona, ele que até elege, como deputado, ele que consiga elege, na eleição, como a dêmo, que primeiras eleições, se socou que elege, ele que cede o lugar, para sinta lá, na Assembleia. Se não tem Zé Carlos na Assembleia, não faz esse barulho, não é som, não é som, não é ladrão aqui, é para ver se socou que dá lugar, para sinta lá, porque é Zé Carlos, e que elege aqui. Bom, mas pronto, falando de números, para virar a voz de câmera, virar a voz de câmera, bom, esses resultados, cada ano, Suma com o Falanga, se socou a Tchá, ali, 292.117 votos, Domingos Simões Pereira, 253.374 votos. Bom, esse é o que falar, se impõe em causa, veracidade ou não, é coisa, bom, quer que me se mostre, Zé Carlos, quer que me se mostre, Zé Carlos, yes, Nermos, Domingos Perico, diferença de 39 mil votos, números redondos, porque 38 mil, 700 e qualquer coisa, mas arredondado, Domingos Perico, diferença de 39 mil votos, e acabou de esquecer o Coman, naquela altura, e era Domingos, contra cinco ou seis candidatos, que junta com o Sissocor, portanto, analisando, em números, ainda que interessante, para a Njuve, encaração Njuve Cachou, que está ali, na outra página, para o Pjuve, ainda que se soco, faz diferença, bom, ali na Cachou, portanto, ali, ela mostra a voz, Cachou, é de Cachou, ok? Bom, na primeira volta, Sissocor, 7.267 votos, Domingos, 17.231, na Cachou, na segunda volta, Sissocor, 35.242 votos, Domingos, 22.834, O que é que significa, Cuma? Só ali na Cachou, Sissocor, 87.570, segunda volta, Sissocor, duplica, praticamente, em número, e hoje, é 64.586, ou seja, e hoje, é o 31.000 votos, a mais, no setor autónomo, de Bissau. agora, agora, ora que um olhão, pateta de Zé Carlos, ora que um olhão, pateta de Zé Carlos, ou seja, para lembrar da voz e com a, Domingos, Pirrico, diferença de 39.000 votos, eu falo 40.000, mas é 49.000, 39.000 votos, 38.700 e qualquer coisa, subida de Sissocor, que teve na Cachou, Cubição, foram 59.000 votos, ok? Quer que eu me falasse, meu irmão, para tranquilizar vocês, de Cuma? Ora que Zé Carlos, nunca se viu Zé Carlos, que eu conheci nada, de números, ora que Zé Carlos, vim falar de Cuma, Sissocor não ganha eleições, na primeira volta, que só se nesse bolso, que é na ganhada, ou nesse quintal, desse novo caso, que é Sissocor Rangal, que sim, nesse quintal, eu não faço aqui, conferência lá, com o que é do sapateiro, porque, na eleição, senhor irmão, não tranquiliza vocês, porque eles entraram em pânico, eu não falo com mais, é claro, se Sissocor não ganha eleições, é impossível, irmão, é impossível, agora eu conto a voz, com a, Domingos, Pirrico, na segunda volta, com diferença de 39.000 votos, 39.000, primeira volta, e que a ganha ele, para ver a diferença de 60.000 votos, para ver que outros candidatos, para ver 60.000 votos, que eu pude para ganhar ele, na primeira volta, e que a ganha, segunda volta, se começaram eles dois, Domingos, Pirrico, 39.000 votos de diferença, só para falar, bom assim, vou ter uma coisa assim, a minha, Belmiro, Pimentel, Sancor, 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 39.000, se bem-de-se de cedo, ou se bem-de-se de cedo, aliás, a minha, Belmiro, Pimentel, por ideia, Domingos, Simões, para ela, 10.000 votos, 10.000, que ela me pude para ganhar, garantidamente, agora, vou contando, vou contando, se bem-de-se de Domingos, 10.000, quebramos, que por ideia, Domingos, mais 40.000 votos, Zé Carlos, é bom, o burro, não é, como 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 é, uma parte matemática, pelos vistos, estatística, é, como é, como é, como é, então, aconselhou realmente, para o barro, ver, resultados, de eleições anteriores, para, bom, a gente, de Kuma, não é, que caos, que a gente, bom, fiança, nela, de Kuma, bom, é, bem fácil, diferença, bom, poder, dar, se socorro, vitória, que caos, que houve, nenhum tipo, de alterações, significativas, na números, que zonas, que, bom, fiança, nela, para, agentes, de etnia, de se socorro, agentes, de raza, de se socorro, que caos, nem certo, não voltam, e que caos, que faça diferença, para dar-se socorro, vitória, onde é que der, e caixou, e acabou de esquecer, quem que estava, na caixou, que tempo, quem que li caixou, José Mário Vaz, que um, alguém, naquela altura, que estava de costas, voltada, estava naquele problema, com o Domingos Simões Pereira, tudo, apoiante, de José Mário Vaz, quase, ninguém que a volta, ou é que a volta, tinha, na, na Domingos Simões Pereira, e que houve, tinha mudança, portanto, tudo, tudo que a gente, que volta, para a Jomar, na segunda volta, é a volta, no Sissocorro, depois, setor autônomo, de Bissau, acabou de esquecer, de como é, para quem que estava lá, no setor autônomo, de Bissau, que não apoia, Sissocorro, e Cadogo, que a gente, que não se viu, mas Cadogo, tem, uma aceitação, grande, na Bissau, próprio, Brema Camarra, tem, uma grande aceitação, na Bissau, portanto, e que, nas zonas, que Zé Carlos, não fazia teatro, não é, que ali, de como, onde, um simples militante, de madame, que vai tomar cartão, de PTG, junta, que moldura humana, Zé Carlos, diz que, como, nós não se viu, como, que moldura humana, está juntada, a nós não se viu, perfeitamente, de como, gente estava a buscar, gente estava a convocar, ali, a convocar, lá, e juntar, e dar um dinheirinho, lá, e pegar na mão, esta forma, que moldura humana, a Zé Carlos, eu contando mentiras, legislativas, é legislativa, como, de PR5, aliás, PR, entre aspas, não fica em segundo lugar, eu contando mentiras, inclusive, eu, 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 preocupação, face, crescimento de PTG, ameaça de PTG, mas, bom, sou uma conta, dura e mentira, ou seja, vou falando, uma, minha irmãozinho, sou uma, quando eu chamo, é duas sapateiras, minha irmãozinho, assim, que eu, minha irmãozinho, está, bom, preocupar, esses, não, não mostrei, nesse lugar, nada, no mundo rosto, homem, ordem, na fim de filha, fechou, assim, só mentira, que está, conta, diz, aqui, um homem, baixo, falso, mentiroso, você não conta se isso é mentira, porque se isso é um burro, um bundão, que não tem de nada que não percebe de nada porque se isso é percebe minimamente de estatística de análise de dados ele também pega bem resultado e não é uma boa conta de mentira, que é que dá-lhe vitória e que é este mas se isso é um pateta, um bundão analfabeto e está ficando bem, conversas vão ganhar ali, tu com um bom dinheiro, e a voz está grito, vão ganhar bem conta mentira, vim batangar nome de gente, ah porque não na que, não na pera bós, porque o dinheiro não conta bós diáspora diáspora realmente só 17 mil gente que vota mas a mim pensaria como a nós que está na diáspora não mata 17 mil não mata 17 mil aliás, não dá-me mufaneza com o anjoco para segurar esse socorro diga a canhota portanto, Zé Carlos me pensa vou ter que para reformular boas ideias antes do vim cinta conta mentira vim tenta pôr dente em pânico pôr tom a caneta vou escrever de como se socorro não ganha na primeira volta na cuma na que se socorro na primeira volta e cá na tiga 5% e cá na tiga 5% que ela amigou falando em pós que ela e cá na tiga portanto minha irmãs vou ficar vou dormir vou sono tranquilo a parte do Sporting ganha a campeonato não se indicado na pita nem a caule a parte do Sportingista só não é celebrando o Marquês do combate 2-0 o Famalicóna ganha a Benfica portanto o Sporting é campeão parabéns Sportingistas a voz de volta ganha de 10 em 10 anos mas pronto é ano de voz parabéns bom continuando é assunto muito sério portanto Zé Carlos para conta mentira só tem fome bom se te ganha dinheiro os livros mas sem conta mentira porque até hoje não é perro sobre como falar para eu bem conta de entender que foi enganado depois Zé Carlos o Fabiano é tão estúpido tão burro quer dizer a boca é uma boca é uma cabeça na duas beias vou falar como que homem quer falar como é dado caro que é que faz para Brema camarão que faz para madem que tem pago porque é que é um carro que é bem pagar portanto depois logo de seguida eu até virou e abro aqui para boca com o que está ficando a fita a fita é uma marica eu falo que é que é camarão torna caros que se sobrou e também que caba que caba que é madem luz se se sobrou corta madem eletricidade quer dizer caro que paga pago que é que homem faz para Brema camarão para partido mas a boate agora de como caro que Brema ou que luz que tem madem que ele paga que madem faz para Sissogô Sissogô ser do presidente da república graças a coligação que Brema camarão faz com José Mário Vaz para apoio Sissogô com Carlos Gomes Júnior para apoio Sissogô ele que manda essa boa vida que nunca vou esperar com uma boa tiga de ter algum dia graças a favor que madem faz Sissogô portanto aquilo é que tem pago Zé Carlos é um homem extremamente burro porque só um pateta que tem papel conversa com papel quer dizer no lado é pago mas no outro a gente está falando Sissogô que está fazendo nada para madem não e que tem nada que Sissogô pode fazer madem para pagar que madem fazer e que tem nada Sissogô ser do presidente da república da Guiné Bissau graças a madem G15 graças a coordenador Brema Camara porque que bundão disse Sissogô à custa de que Brema faz Zé Carlos não lembra então eles já não entram no campo pessoal isso porque não tem documento não contou publicamente que Brema faz o nível pessoal que tem pago porque é cargo de impotência sexual ou seja o que está podida para o atalanta direto para Zé Carlos uma aqui na face de se parlaçada e fala que é direto para Zé Carlos Zé Carlos está sofrido de impotência sexual está sentindo a colhe Brema e não chora porque é catalã está para clínica para fazer tratamento que nós falamos o misto tru o gino está mar pano para bolanda mas quem quiser Carlos busca falta de respeito para quem leva nas redes sociais e é que busca se socorra na fossa porque na fossa que da fossa no momento tolerância é zero tudo que tira a cabeça não 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 ele nunca tem como que a me engana orgulho ninguém tudo que tira a cabeça na cotula agora vamos vir a gente com a bota bistruz se a bota bistruz a bota 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 impotência com tene com cadareta ora agora leva se não gente mas também vamos ficar descansado se só tem hipótese não deixou mensagem para domingo se não espera era porque domingos quando trabalhei a tempos de comar botaram na guerrilla que se socou e infelizmente ou felizmente dependendo da perspectiva de cada um teve sucesso na que batalha porque estava sozinho rodeado de traidores que coisa assim tudo mas domingo não pensa com uma estada na hora também de quebra silêncio quebra silêncio que assume oposição porque é guerra de nós tudo é guerra está na tomar caminho muito perigoso se socorro está decidido e nós não tem que estar decidido para se socorro um coisa também na conta brahama ali é direto não fazia aposta na sissoco em mano não apoiar e ser presidente e foi uma aposta perdida por sissoco foi um presidente mais macabro que não chega ali tem não pronto macabro não fala porque ele e tenta implementar e tenta implementar ditadura na no guinebissão e foi claramente uma aposta perdida para parte de madem madem perde a aposta nesse socorro e disse desgraça para o mas aquilo é motivo de vergonha há que arruinar a cabeça se está firme não vai lutar para não bater a nossa irresponsável para o mal que está na guinebissão se socorro madem que disse portanto não é momento consigo manter para não porque tem que hoje em dia que ganhos que não pode entender que está em causa de mesma forma que não faz que união contra domingo simões pareira não quer domingo simões pareira homem de perdi e caranya confusão e não faz nada portanto de mesma forma que não tem que mostrar ditadorzinho é palhaço de sissoko é bundão de sissoko de cum ingratidão está pagado de forma com mesma moeda mas é uma questão de vingança não é uma questão de interesse nacional interesse de país é vingança nem se contra madame G15 para uma camara não importa o povo está com a bote é massa e que ela intimidar não não sabe perfeitamente o que estava sendo para gente sair na rua de a casa na rua de casa na rua que está atrás porque ela gostando de bom e a bote estado na perdi que carisma que tem um control de como pior as que vou cometer na vida política é um líder nato é onde eu confirmar a gente está como chefe agora acabo eu tenho carisma eu tenho perfil de chefe porque tem que rebaixar nunca para ante ninguém muito menos de um bandido um delinquente um bundão um marricão de se soco que bote está lá não só uma manga de dirigentes de madame G15 na bar qualquer discurso que você faz sua excelência senhor presidente do sissoko bota bota rebaixa a cabeça se soco se soco aquilo bota eleva se soco porque você estava convencido de se soco tem salvação se soco é um traidor se soco mentiroso um bandido uma vez é caro não fala que tempo se soco na financia lógico que na financia se soco é terrorista é bandido mas quem quer conhece cada fim ligações com cada fim e tudo isto agora porque tem dinheiro bota pensa só no dinheiro a boa se pior que tem falhados porque bota pensa só na guine é na dinheiro bota pensa guinevisão porque tem esse dinheiro ele financia ele financia para uma camara para criar movimento para ser babá cachéu e dá tris caro bota um cambada de estúpido só pensar na cara 16 caro 16 caro na lisboa na guinevisão caro fácil 16 caro na lisboa se você vai ouvir a plataforma do bar da empresa 16 caro está lá bota bim de boca cabeça para ver de um merda de carro um porcaria assim um troco que tem qualquer tipo de caráter pudor que tem cambada de burros chupa pila quer dizer a bose carlos a bude bim fala com ah não na papia bim bim papia não tem documento que trata o problema de o catarrete então vou pensar que não está porra bose ou ou vou pensar que não tem que de bim papia porque não papia na quarto não bim para sala não sai na rua sai na rua zakar o bim rup menter can des afionan sai na rua zakar sai na rua ora go sai bubim u papia ora go sai na rua bubim u papia o que acabou pistando, se não ocupa para a rosa pistando está bem para a rosa a rosa não está bem para a rosa só mostra o povo de Guiné-Bissau para tranquilizá-los se só tem hipótese da pequeno tempo que domingo se vão esperar a coisa está dividida descontente domingo se vão esperar e fica em relação com a diferença de 39 mil votos 39 mil votos vou fazer uma cocorinha aqui em Guiné-Bissau vou fazer uma disparate vou fazer uma palhaçada vou fazer uma ganha eleição nem sei que o Belmiro Pimentel não ganhou eleições que eu falei para domingo Simões Pereira para Nuno Nabiang, Brema Camara último lugar que eu não sei se só não contou para ser do estúpido vou fazer um burro vou fazer um pateta mas vou ter a oportunidade de lidar com o Guiné-Bissau vou ter a obrigação de vou aprender alguma coisa deixar de ser um pateta besta o quadrado porque é bandido se vai ser carros a galera contando a gente está se vindo a gente está se grita a gente está perguntando como a gente está se grita a gente está entendendo as coisas mangas dentro da gente a gente mostra que ela não contou uma coisa que ela não contou uma coisa daqui domingo Simões Pereira que até hoje a minha Belmiro Pimentel nunca um conselho nunca não dá um outro mão nunca não não comunica cara a cara não vai pegar o domingo Simões para ela só no telefone quem chega ali para ver que é um beato nunca um olhar ao vivo para não trocar impressões nunca um olhar mas não está bem ali um critica para domingos forte e feio que faz de agora é bandido os caminhos um conselho um conselho que trouxe tudo um caba você acha como existe algum problema obstáculo para Belmiro Pimentel ratilhezes não existe algo fácil de bater porque não tem não tem dossiês não não tem não tem dossiês completo arquivo apostando são estúpidos são mazacados que acha como ainda vim sentando aqui baranda olha se quindalha que se socorranjalha que caça que tem que tem quintal para te sinta e na panga panga que se ouve uma tinta puro na choc na bunda para imbata falajente falta gente respeto de kumar não 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 que respeto que respeto que respeto dentro de truco quando falajente está vestido truco e tem homens que marapam amina marron um pano zé kumar amina está vestido antrus a mi homem de bardade e amara o pano li porque me se ducumar abubu fraco bocosa ataque de redes sociais e a tempo na bin riba li botou cuta distraia então é segredo os graves que não apoio li não lendo um comentário é que manda dar a rinda dando irmãos para concluir recapitulando aqui era para não ficar tranquilo tranquilo dormir sonho ali cacau lê se socorro primeira volta ali 7267 votos domingos 17231 segunda volta 35 mil que isso é de 7 mil para 35 mil portanto 28 mil votos a mais que hoje é que acabou que se socorro vitória não é que acabou portanto ele cachou faz diferença ideal 28 mil votos a mais ok depois setor autónomo não por ali primeira volta 33 mil 647 domingos 87 mil 570 segunda volta ele aqui subi nela e saí de 33 mil para 64 domingos saí de 87 para 95 portanto se socorro teve um aumento de 31 mil votos sumado cachorro com bisau foram 59 mil votos é caos que dá se socorro vitória segundo é falar vitória nunca se vê se calhar aquele tem outro segredo que é bem revelado mas aquele se calhar gente desgarante a hora que é bem decidir papia mas pronto baseando resultados que não tem ali se socorro cachou com bisão que deu vitória partindo suponhamos de conseguir fazer resultados nas últimas eleições na segunda volta o que é impossível porque a mim repetir tudo quem diz que vota na Domingos Simões Pereira tudo não vota mais na Domingos Simões Pereira aquilo é certo não segredo que não sei vai eu falo segredo não sei ok talvez se não está gostando de repetir se furtou é que furtou aquilo está baseando em resultados não acredito em resultados e ele não olha a nossa que fala como se só ganha quem fala se só ganha Eliseia Batista até a mim nunca me fala se só ganha tem paciência com conversa na boca sempre me fala como se só ganha eleições nunca me fala se só ganha mentira na boca agora se vem sair de Comanau e houve batota e furtado e faz ginástica a mim Belmiro nunca se quela até aos nunca se vede na base no resultado que cnei divulga partindo do Coman na lê num comentário de Dibrilu Mendes Dibrilu Mendes eu sou babo na contou com babo as babo tipos e gentis pateta gentis burro que ten nem tipo de noção de que bota papi a quer z a me belmiro Pimentel não obrigado seguir o raciocínio de bom o pensamento de pateta um ignorante um estúpido qualquer quer dizer a mim belmiro Pimentel tem que seguir sua carnal que caba o misto pão seguir porque a minha é sorte não tem poder não sabe como se só é um filho de outro coisa que é que se so não é bem fácil e pronto logo não apoia se socorro não tem direito de apoiar para mim está falando de pateta estúpido que mundo está falando a bosta põe para socorro e barra é nós que pula e nós estamos tirando porque a bosta está ladrão para escrever saclata escrever disparate não é a dia não que reto esse resultado que divulgado oficialmente para CNE aposta botar dentro da papel de aia ou na papel de sabola povo guineense cansado entendente eles não falam como abelmiro esse que é resultado verdadeiro é que CNE divulga agora se CNE divulgar verdadeiro ou falso é que CNE divulga e é que é verdadeiro até prova contrária portanto irmãos vou acordar vou parar de palhaçadas de comentar se botar fica bom escrever porque as patetas que matam fica bom dar sangue até rosa por causa de papel de derrotar esse socorro porque agora se mora bem para socorro e depois se mora de tulo sem é mas para Deus se mora de um filho de tulo só bom Pô, cambalha de patetas, pá. Vou pensar que a gente tem um tempo até perreco, bosta. Eu vou para o Pumpeiro de dois minutos e não respondeu. Como é um país organizado que eu tenho que fichar? Qual país organizado? Onde é que você está vivo, né? Palhaço do caralho, pá. Bom, continuando. Nher irmão, vou ficar tranquilo de como é palhaço de Zé Carlos. Bem, não, bro. Bem, a minha é engaçava. Não adivinha jogo. Tranquilamente. Não adivinha bem fica na sotaque. Porque a minha portista, o Mr. Passporting, realmente, confirmou a vitória da campeonato. Só não quer confirmar. E... Olha, vídeo de Zé Carlos. Um dobil com muita atenção. Me fala, não. É palhaço. Tem que dar uma resposta. Não, mano, Gervasso. Não tem que, Dúbil. Eu não gosto de interagir com meus seguidores, responder-lhes a resposta para não papiar, não trocar, não interagir. Não é por ignorar. seguidores. Portanto, não tem que... não tem que manter o foco, de facto, na... na guerra bandido de Sissoko. Com esse... gambara de patetas, palhaços, falhados, incompetentes, impotentes. Porque eles que são incompetentes, eles que são impotentes, ou o Bukatá Landa, só toma ciales, só uma Sissoko próprio, não é? Bata toma medicinho para reta, bata fazer... bata falando daquilo, está ali, caso eles decaram, não é? Não é que esse problema decaram, o Sissoko, o Cata Landa, vai vir a questão de saúde, e oi, a gente vai ter nervo, mas pisca, pisca, oi, o que? Que é? 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 que o Bukatá Landa, que é o maior problema, que o Bukatá Landa, é que as questões políticas, não, é que lá, portanto, alguém que ajudou, e põe com que a oss, vou voltar a ser do homem, que é melhor que o Bukatá Landa, e que não vai a dita, que o Bukatá Landa, porque, vou usar tonalanta, mas, vou ter que enfermar, como se tu não está marapando, bota a bicicletruz, mas se tu não é bicicletruz, e para ver, que homem que ajudou, se tu não conseguir que ajudou, para curar a impotência sexual, não, porra, pronto, e para fora, e para o Kako L button, e para o Kako Landa, e para a imigène da Bukatá Landa, mas tem que esconderá, pора e para a imigène da Bukatá Landa, e para o avión da Bukatá Landa, e para a imigène da Bukatá Landa, paraibarão da Bukatá Landa, e para a imigène da Bukatá Landa, você, ele, que você tem no som. Dossias que não tem de você, coisas que não tem de você. Só na boa vida pessoal, mas não o conselha nele. Boa falta de caráter. Homens de mentira. Aos é causa de um lep, se gente com ele, talvez se trouxe. Gente marapando, outro marapando. Homem próprio, se controla marapando, vou pegar no meu carro, para tornar em si socorro. Fábio que é o que vai fazer em si socorro. Se socorro onde chamar o presidente da república de Guiné-Bissau. E que é o meu de Brema? Abo próprio Zé Carlos, que buboca, buiabre, bufalão, que buboca lá. Buiabre, buca, bufalão. Se socorro ingrato, que tempo toinha na igreja de sapato de Brema. Boa, é que isso fala assim? Lá que está dita, né? Olha que Brema na papelera de telefone, se socorro, está lá onde vai buscar ali. Aos se socorro no lepsino. Assim como fala, é um mentiroso, pá. Eu acho que a mim é o meu mentiroso, não pode algum dia irrespetar vocês de Carlos Más. Né? Não é o único que vai dar descoce de burguesa para ficar em si Acosta. Em si acosta lá, que vai para ficar em si acosta, para ficar em si acosta. uma chupa pila de si socorro. Se socorro, faz esse governo ali, de iniciativa presidencial, ele se acima. Se diz, numa chora, não pode ser mal, de 27 minutos quando a chora no telefone se soco ingrato mami na disayana em politica na disayana na politica na ba pega na bra que la cansi be face propi nga se be ke machacho machacho mentiroso pa curu como veste brema baile ba firma pa bo brema baile ba firma pa bo toco budado e cargo que o tene bandido de merra o tabi me infala os de kuma ke notara na politica notara na politica mas por que será que nunca vou coja nenhum culo para ver de que por que é um cachorro ai pá ou está bem pou gente está na 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 mostra falta de educação para mim está na pou gente realmente gente na juve gente garante gente de respeito na juve para imbatou para tirar tipo de palavra mas isso que vou merecer e ela canta conta de ou gente de kuma não é por ele usar uma linguagem correto que é bandidos porque essa é a linguagem que está bem quer e linguagem de estupidez logo a nós também não tem que vir estúpidos como eles para mostrar a eles próprio kuma não há estúpidos não há estúpidos de que você sabe de que não há você ter conhecimento literário não há você conhecer palavras não há você se expressar então está bom há bom alguém que cá se expressa direito que é criou direito que é português como eu vou poder vir discutir com o belmiro para entender não é kuma não há não é kuma não é kuma não é kuma não é bem discutido quem que botar lá que não é binde para bem sinta para fazer um direto para bem atacar brema e para matar a gente que nem criou direito é kuma é kuma papia a gente fala ah mas belmiro Gustavo sou minha irmã não vou preocupar belmiro pimentel não te vinham para esses tudo nunca precisam não prob valeu polo que cá pule papia que está limitado porque está na Guiné Bissau para aquele que cá pule papia porque está na Guiné Bissau que bundão disse socorro não primeiro dinde vou ficar tranquilo am só belmiro pimentel não te dá conta para tudo é bandido zumbias tudo 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 para cancar se você pode escrever nas páginas falso para delfins se você pode escrever artigos de porcaria de merda dias tudo para poder escrever dia cá me sinta direto inspirado para vir racha bós a audiência que ela 60 80 80 mil visualizações não semana dos cinco dias são públicas na tiktok 80 90 mil visualizações portanto minha mensagem está passa enquanto de bós e está ficando de patina aqui cá o bós 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 abel nir o sábio só so cana papel não vou deixar amigo Vasco da data não chega Vasco nem momento está com problema de saúde que está na política e afastar e só porque tem esse papel doente por respeito aos familiares e afastar pronto de atividades políticas mas a gente gasta tudo se páginas fár acaba pera conta bós 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 para aquele página fár bós 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 criou uma página nova facebook tem uma coisa que está falado algoritmo estúpidos ignorantes algoritmo portanto olha que criou uma página nova pangana se socorra não tem uma página que não está cobrando tudo publicando aqui página porque uma página está criado divulgado porque após estúpidos após criou 20 páginas 20 páginas falsas e está publicando 2 3 dias e manda outro print muito cova belmiro pimenté muito bem muito bem mas ninguém pode agora que cova dura com o cova belmiro que é que efeito que tipo página tem pangana burro só é um estúpido um analfabeto funcional que tudo que você gosta que vim de alguém porque não faz belmiro muito bem muito bem porque a belmiro tem sucesso mas sucesso que a belmiro tem sucesso a consumir páginas da belga se porque não sabe que mentiras que é que não é porque a hora que faz direto responde aqui páginas de porcaria lá não sabe como teve feito ataque surte feito e atingir vocês e atingir se jogou porque se jogou quando gerou páginas e se telemove se jogou na conta hoje com quem dá informação unibus seguranças seguranças mensagem porque é o qual sabe a hora para que alguém manda mensagem às vezes é de informação sobre direto enfim bom não fica para ali muito obrigado pode te cantar é direto para que bandido José Carlos agora tem que render nome para colocá-lo o impotente José Carlos Macedo José Carlos se duvida vou falar mentira não publica documento ele não vai fazer tratamento é documento não publica não vai fazer tratamento na clínica cubana para tratar por impotência sexual agora agora eu vou pedir alguém favor de que gênero vou pagar não tem notícia de última hora que está bem para ver para sexta feira se só está preparado para nomear Baciru já como primeiro ministro bom até falar que bem Baciru Pimentel para acusar só se está abortado parança Deus que abortar por que está em causa ali que está na conci zunzun que está na circular e como se so nomear Baciru já como primeiro ministro bom Baciru já até então não não nada contra ele mas ele se viu como amigo em conta dele tudo que que se so inimigo narrate já se dono narrate já se dono portanto Baciru já enquanto ainda que está confirmado como está lá com se so não fala nada é razão essa pessoa é razão política que faz dia que vem a linha mais com se so lá não 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 agora concluindo meu irmão vou ficar tranquilo vou dormir um sono profundo dia de eleições agora que chega para se só marcando só data de eleições tem paciência tem marcando data e outro coisa vou parar papel de eleições legislativas vou parar papel de eleições legislativas eu não nunca pude eu não nunca pude estar na lenga palhaçada de sissoko que galera que come é farta em vez de sinta na sanita e cocô que porcaria que comer não e também não e demite governo e vai ser palhaçadas não é governo é Assembleia Nacional Popular que dissolve sim vai ter arranca ganha não contra tudo expectativas vai de gente vai ter arranca ganha ganha é forma seu governo é nagerio país de maneira que miste porque povo com cunha eles portanto estão exercindo direito com povo deles povo cunha eles agora se só gosta comer farta não como fala em vez de assinar na quisi sanita lá ou abre boca de sacardo de cocô lá não também em vez dessa história e dissolver a Assembleia Nacional Popular porque tem esses negócios ilícitos que estão fazendo tráfico de droga e governo de PGC estando na poder e na limitar bastante e que vontade e liberdade para circular essa droga maiores traficantes de droga agentes de presidência portanto se socorros se socorros e repindia própria para me dizer que que dissolvia Assembleia Nacional Popular porque se pode desespero dessa porcaria de livros e brochuras que estão na diáspora e que é papel de porcaria de explicar que era própria indivisão que capa de livro era só vou pegar anatomia de um golpe assim é que anatomia de um golpe as razões de desilusão da Assembleia Nacional e do governo se socorros de desculpa a gente que acompanha a usou linguagem pouco habitual se socorros de de desilusão d de desilusão de de desilusão e porcaria de que brochura de que cao porque assim está bom como é que havia pagamento de R$ 6 bilhões, mas a gente declara que contou com aquilo e que é motivo suficiente para bater a Assembleia. Vamos ver daqui a que golpe, ou segundo, que 30 de novembro, 1 de dezembro, para encunhar nela, para falar com ela. Para falar, gente, que é motivo pelo qual vou bater a Assembleia Nacional Popular, vou bater o governo. Bom, vou seguir perfeitamente, digo uma, Brancos Caburo, para pensar, é bom palhaçada, vou escrever, escrever, que bruxura, que patetice, mas esse trabalho de Bacancã, de Badelefin, eles que estão escrevendo, escrevendo coisas, patangando, que é porcaria. Minha tia, vou desculpar, não é chamar bons nomes, Badelefin, Bacancã, não é que não poupa ninguém, tempo de poupa cabalha, porque é coisa, está já ultrapassa, todo tipo de, de limites, Borgonha, vou ter que ter Borgonha na cara, e a minha voz, não é chamar o nome de Guindis, e Guindis que estão a escrever, é porcaria, é bandido de se socorro, e assim, e para Delfim, Delfim é um bom escritor, um bom analista, tudo aquilo, ela que tem tempo, porque essa é a idade de reforma, ela que tem tempo, e a tia vou estar desculpando, vou estar desculpando, mas, sou uma confala, goce ali, lado de família não gostar, lado de família não gostar, que é que está em causa, e aqui na Bissau, e a minha casa está, batendo a minha família, a fazer bandidasco, a batendo a minha boca, a minha casa não tem moral própria, de mim, porque a minha família própria, está na fazer bandidasco, a batendo a sua boca, a batendo a sua palavra, a batendo a sua família, a batendo a sua família, portanto, agora que a Borgonha, a batendo a escrever porcaria, para se socorro, para bundão de se socorro, palhaço, pateta, burro, estúpido, de se socorro, para mim, a batendo a fazer, é porcaria, para mim, quer dizer, se socorro, está bem, humilha a sua cabeça, ele pensando de como, está na retratar, está na subindo essa imagem, está na, palhaçadas, não gostando a fazer, tudo vai saber perfeitamente, de como, a boa, que porcaria, que vou, na presença dele, aquilo é uma fantuxada, e uma porcaria, que vou estar na mão seguinte, não justificando o injustificável, vou apanhar o homem de gente, vou prendi-la, não lembro o próprio nome, o homem que prendi-la, naquele dia 1 de dezembro, vou torturar tudo, colar de maneira, para falar com uma Domingos de Mons Pereira, que foi o mandante, de que ataque, quando, na verdade, que ataque próprio, nunca vai até enquadrar, como, um golpe de Estado, mas como, quem vai dar golpe de Estado, ainda vai atacar, a sede de polícia judiciária, e que atacar a presidência da República, e que atacar o Palácio de Estado, do Governo, e que atacar nada, que 1 de fevereiro ainda, pronto, não está enquadrado, como, um golpe, e por enquadrar, como uma tentativa de golpe de Estado, porque, atacar o Palácio de, do Governo, no momento, que estava a ocorrer, o Conselho de Ministros, e o Presidente, estava lá, agora, Góseli, vou até falar com uma Tchongo, ou como é que se nome, vai atacar, sede de polícia judiciária, que ela está configurando, uma tentativa de golpe de Estado, se só quando, contou com uma, de mesma forma, que Zé Carlos, está elujou com uma, vou falar com uma boi menino, apesar de uma me garande, mas, eu contendi, a mim também, não falou mesmo, que eu sou uma boi menino, apesar de uma me garande, mas, 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 o sucesso, que eu teve na vida, está eludeu, porque, alguém chupa pila, um barro duro de palha, logo, você está confundindo, com a capacidade intelectual, não, você tem capacidade intelectual, o sucesso na vida, não se deve, a capacidade intelectual, não, deve ser a capacidade, de chupa pila, que eu tenho, de barro de palha, de contar mentiras, que eu tenho, que eu tenho, a minha república, não tenho capacidade, não tenho estômago, para que colar, de coisa suma, cabo, só que eu tenho, mas, para, ele lhe de cabeça, de comer, ora, eu vou fazer patetistas, de gente, que você está ficando, pinjou, que você está ficando, pinjou, para mim, fazer, mas, você está achando, em comer, há alguém, extremamente, inteligente, um alguém, especial, que Deus, põe na terra, para mim, um iluminado, não, se jogou, há boi, um palhaço, um simples palhaço, que o Bramagamara pega, e finga, naquicaula, caos, pronto, e vim, em ginomão, e revela, como afinal, há boi, o boi, passa de um fantoche, de um pateta, portanto, é porcaria de livro, ou de brochura de livro, que não é bem lançado, de anatomia, de um cacibiquê, de um golpe de estado, ou de um cacibiquê, porcaria, que dá para o apenômila, é claramente, todo o próprio, como é, é assim, coisas que o Delfim, gosta de escrever, só que é escrever, que é artigo, que põe, enraxar se soco, porque é assim, que está aprendendo a lição, que biaça, escreve, que artigo, que manda publicar, no jornal português, de como as malas, de um cacibiquê, que é escrever, na contra, para a cama, aquele foi um artigo, escrito para o Delfim, que é nosso, tudo não se vê, e naquela altura, que põe, me vira, enraxar se soco, como deve ser, e goste mais, é porcaria mais, que é tornebile, para vir, contra o Domingo, goste que é brema, goste, contra o Domingo, goste de vir, na tornebile, não é rato, que é isso, mas, toque, botando, tindicomá, é bom método, de, de, União Soviética, que está funcionando, hoje em dia, é bom método, de União Soviética, ultrapassado, a nós, nós vivemos, num século moderno, não temos acesso, a tecnologia, não mais, conheci tecnologia, de que é, os bundões, homens grandes, que vocês sintam, não tomam conta de netos, não, vocês sintam, é só bom atrasar, o desenvolvimento do país, a nós, jovens, amigas, pronto, 42 anos, já, soube como fala, não, e, e, Delfim, Cancã vai na apresentar, Cancã vai na escribe, Cancã vai na escribe, Cancã vai na lei, Cancã vai na lei, Delfim vai na escribe, aqui, nós estamos falando, como Cancã e Delfim, amigas se vê, Cancã que vai na apresentar, ele é bom na leitura, Delfim que tá escrevida, Cancã, Cancã vai na lei, SIS, amigas a poupar, GOSI, 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 tudo que é, na rua, vai falar, Nara, ninguém vai apontar, não, não, tudo que é, GOSI, para vir falar, GOSI, não, 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 ninguém, Ele não solاح como ela, principalmente, não se senhora. Nesse oncônico, quem chega ao telefone, faz conta dele. E o que você faz a minha mãe? Porque quando ela faz a minha mãe, ela faz as caceteas da cabeça. Não há uma coisa, não o país, chega a descer e fala, fica sobre a sua�ata, a sua senhora. Então, tudo o que a minha mãe 他 faz a minha mãe, ele faz a sua mãe, e ela faz conta dele. Tudo o que a minha mãe faz a sua mãe, levando para a minha mãe, Ah, não, para pegar o meu filho, para... Não é fácil direto, não chama o seu nome. Não chama o seu nome, ele não é direto. E não dá o aviso. Olha como é que eu vou dizer. Para que ninguém cansa na sua cabeça. Ok? Correio de dois anos que eu entendo. Eu chefe na minha cabeça. Exatamente Ruben Fernandes. Essa expressão para quem está gostando de usar, não é direto. Mas não pode chegar naquele ponto. Não pode chegar naquele ponto. Não pode chegar naquele ponto. Não pode chegar naquele coragem. Não pode chegar naquele ponto. Portanto, eu disse um bocadinho. Mas só para falar com uma... Se eu sou convivendo esta palhaçada de golpe de Estado. Para justificar. Para proteger. Para sucundir. Essas porcarias que estão a fazer na cofre de Estado. Para sucundir. Esse envolvimento no tráfico de drogas que estão a fazer. Tcherninho não é um traficante de drogas. É aquele que está liderando coisas de drogas. Chefe de segurança de Seu Socorro. Tcherninho. Portanto. Quando eu vim, vim, fala de gente. Eu vou bater a Assembleia Nacional Popular. Porque para haver tentativa de golpe de Estado. Eu quero contar com os brancos do Comaná. Eu vou bater a Assembleia Nacional Popular. Porque aquilo é que eu vim bloqueio o tráfico de drogas com o Sabanel. Eu tenho um compromisso com a gente da Sul América. Para reencar a droga na Guiné-Bissau. E eu estava na espera para ter arrancado a ganhar eleições. Eu firmava o contrato. A razão pela qual a droga é para a carinha na Guiné-Bissau. Eu vou bater na Comusquale. A droga é que eu vou botar a detourcer. Um bloco de drogas. E fingar lá. Se só contar aí na Iagre. Que se boca lá. Para agafar a bunda. De Comaná. Vou estar na combate de tráfico de drogas. Vou estar na facicleta. Pedir ajuda. A CIS. Serviço secreto de Portugal. De Comaná. Para investigar. Tcherninho. Porque ele está na sede refém. De Tcherninho. Quinta está na. Na acusada de envolvimento no tráfico de drogas. Porque elementos de segurança estão no tráfico de drogas. Para ver o que é. Porque eu meia de Tcherninho. Eu meia de Tcherninho. Porque Tcherninho tem poder estudo. Eu gosto de saber o próprio. Afastar Tcherninho. Para ver. Você está com medo de represálias. De que é que Tcherninho pode fazer. O bem de Tcherninho ajuda. Para Tcherninho se vai. Para apresentar de relatório. De envolvimento de Tcherninho no tráfico de drogas. Para vir falar de Tcherninho. Hã? A letrugas que fala. Não tem que calmer a situação. Não tem que sair. Não tem que afastar. Porque eu posso afastar Tcherninho. Parabéns Sporting. Clube de Portugal. Alguém não fala. Não se vê. Sporting se vê. Como a Sporting ganha campeonato. Não contente para Sporting. A minha portista. Também contente para Sporting. A minha tudo menos Benfica. Quem quer Benfica está bem desculpando. Minha seguidores. Vou gostar de mim. Mamen que vou ser de Benfica. Portanto. Essa é a razão. Que o dissolviu a Assembleia Nacional Popular. Há porque. Golpe de Estado. Mas desde quando. O cara que ainda vai atacar. Série de polícia judiciária. Eu estava falando de uma golpe de Estado. Que é golpe. Série de polícia judiciária. Aqui para a residência oficial. Do Presidente da República. Se só coloca o Taleb seguinte. Quer dizer. A boi burro. Se rodeado de patetas. Não pensa como é. Se tudo isso aí. Ele sofria de doenças de Alzheimer. Doenças degenerativas. Que é até naquela. Que é catáusia. Se é cérebro. A ninha. Vinte por cento. Ele está ficando cansado. Não é palhaçada. O Taleb. Está ficando. Não é. Mas a mim está lendo. Seguinte. Não é. A porquê. A anatomia de um golpe. Está. Espera aí. A anatomia de um golpe. Segui assim. A escreveu. A anatomia de um golpe. A boi. A anatomia de um golpe. A boi. A boi. A se jogou. A boi. A que significado de anatomia. A boi. A anatomia. Não é assim como a baia de Benfica. A botana. Não é assim como a baia de Benfica. Mas eu não vou estar filhando aqui. A minha portista. É a hora que a Benfica. A perda. A gozana. Portanto. Minha irmãs. A nós que está ali ativo. Não continua a ratificação. E a voz que está comentando. Muito obrigado. Para os comentários. A voz botando a força. Porque. É muito gratificante. Agora vamos fazer direto. Não é. A gente não interagiu. A gente não apoiou. A gente não deu força. Não incentiva. É muito importante. Agora. Que quem diz que está. Na lado. Contra esse socorro. Que quem diz que está. Na lado. Contra esse socorro. Eu vou dizer. Que é palhaçada. Numa que pateta. Não está ali. Eu vou dizer. Eu vou dizer palhaçada. Que Deus pode falar. Ah. Mas a gente gostou. E depois. A gente está gostando. Dentro do barilho da humana. A voz gostou fora. Como que é problema? Eu tenho que desenvolver. Boca passada. Você sabe como a gente. Que gostou a gente. E que significa como a gente. O mundo está virando. Nunca está na mesmo lugar. Agora aqui. Eu tenho que falar. Boca aulas. Tudo. Eu tenho que se tornar. Passo a passo. Eu tenho que se tornar. Que bom. Estou certo. ou se meu lado, se se socou, se quer que... Não, não, não como se se socou. Eu como se se socou, mas você está ali, não está a falar, quem que está na guerra com você, ou no mesmo lado, eu vou provar, você vai na minha lado se socou, eu vou irresponsável. Que é agora que eu faço aqui? Vou ter alguém de peso no momento para guerrear se socou mais aqui. Tambada de patetas, para mudar a mentalidade, eu vou focar naquilo que é importante. Não como este para ninguém gostar de me dar, porque a mim não precisar de ninguém gostar de mim. Não tem ninguém que gostar de mim suficientemente, minha família, minha amigos, não tem ideia. Não tem ninguém para gostar de Belmiro, para vir e loger Belmiro. Não, mas para não ligar contra bandidos de Sissoko. Ela só caminou para pedir bosta. Que ela caminou para pedir bosta. Não tem ninguém que pedir solidariedade, pedir amizade, pedir amor, pedir... Não. Dia que não derrotou Sissoko, se você não derrotou a Sissoko, se você não fizer uma página, da mesma forma que dia que não derrotou a Sissoko, não fica a página, mas banha o caminho. Portanto, eu vou parar para a vista, vou parar palhaçadas, que eu bota fica a bosta nela, pá. Estou aí naquilo de Belmiro, eu vou ver onde? Pronto, não quero utilizar o papéis. Não quero utilizar o papéis, mas pronto, vou ter desculpado, minha família está desculpado, principalmente do meu irmão, do meu irmão, do Luxemburgo. E aqui está num grupo de guindis que afeta o próprio a Domingos Simões para ela, a gente diz que está a apoiar o Domingos Simões para ela, mas que sinta daqui, é na Coba Belmiro. Coba Belmiro, é na Coba Belmiro. Minha cunhada, por acaso, estava lá, que eu falei a eles com a mamãe, bota a cobalhinha, nem vou dar serviço contra o familiar de alguém, está ali, o cara está ali. Bom. Ah, para não ser Deus próprio, o familiar está ali, não sei o que, não a moça, não. Não, que familiar ia a mim. Segura assim, minha cunhada, falei a ele, que ele é a mim, bota a cobalhinha, tomou cuidado aqui. Quer dizer, não é tão tímido, não é guiante, mas você tem a inveja de Belmiro. Guarda a minha inveja dentro do bolso. Dia que nós derrotamos isso, nós vimos contando na rua, subimos para não finir em outra cadeira, não está finindo em outra cadeira, subimos para não fazer outra coisa, não está fazendo. Mas nem momento, guarda aqui o reba dentro do bolso ainda, ou dentro do outro lado, como eu me estive. Não focando, é bandido, vou parar de desperdiçar energia. vou parar de desperdiçar boa energia. A minha Belmiro, eu me encantaria de quem gostar de mim, que gostar de mim, e cá você ainda tem de comer, e cá você ainda põe o zero feliz, e cá você ainda acaba com os meus problemas, que não tem, não. Portanto, vou focar, foco, se socorro é malo, vou achar como você se torna junto, se força. Vou achar como você se torna junto. Cada dia, um filho da outra coisa está bem, e sinta da cara, e vem para pé. Portanto, não tem que focar. Ora, com um bandido, um pateta, suma-se a cara, sem vinho, e vem para pé. Aqui ainda fala, come down, my brother. Portanto, não tem que vir, ora que vir, não dê resposta na hora. Esse é capaz de deixar nem coisa manse. Não. Ora que vir, dá, não dê resposta, na hora. Não mais, esses têm público, não mais, esses têm alcance. Não capoe deles, não capoe desses nenhum folga. Não. De ora que vir, sim, a partir do momento que não abriu só, não dê só para não abri, para não abri, grito que é papia, para não capoe deles, resposta à altura. Esses aqui dizem que têm rabo preso, cambada de bandidos, pá. Esses têm acorde, esses acorde com a manga dele. Acorde com a manga dele. Muito obrigado, minha irmãs. Não fica para ali. Não fica para ali. Muito obrigado. Parabéns, Sporting, campeões nacionais. Vou merecer, bom título. Portanto, vou a celebrar, aqueles que estão na Portugal, pensam que Marquês de Pombal agora esteja cheio. A mim, infelizmente, em Capoeira, vai Marquês de Pombal. Mas pronto, estou solidário com você, estou contente com você. Força. Não pensem que eu não esqueci nada. Vou esperar antes de não sair. Tem gente que está mandando mensagem. Quem está falando, vou conseguir mensagem. Espera, vou esperar, vou esperar, vou esperar. Está de 11 horas. Só um momento, só um momento. É se alguém não quer confirmar, é coisa de questão de de suspensão de carrinho para ver de droga. É se um alguém, não é a segurança de se socorro. Porque se socorro, pensa em Kuma. Então, despedi, a mim é assim, na hora que eu despedi, lembra de andar. Se eu estou convencido de Kuma, gente que está dando informação e e e e gente que esteve para dizer que não, se socorro. Tem manga de gente que está com alguma forma por trás. Que dia que cura o próprio, eles que não admitam. Eles próprios que não admitam. Eu penso em outros gente, que gente é próprio que está na que não aguardou. Dia que cura o próprio, isso é indepadrado. Eles próprios que não amaram é finturável. Portanto, minha informação está vindo de dentro, se socorro. Eu não tenho foto onde eu acabo esta bunda, não, na buquarte. Só que se eu publicar, eu não sei quem que manda em ela, mandam que publica que foto, se socorro. Eu penso em uma brincadeira. Eu não tenho foto de que tempo já se socorro para a minha covid antes de não ter nenhum problema. Que tempo já para a covid que eu posso não afirmar. Eu estou na bala, eu estou na bala, eu estou dizendo que a bunda não é na bala, eu não tenho limpa. Eu não tenho foto, a bunda não é na bala. Eu penso em que eu tenho alcance. Piora genera que eu comi, eu tenho que declarar que eu sou obrigado a fazer publicamente. Eu falo declarar a minha ruptura pela guerra. Cosa, entende? Carta branca para ratificar a vontade porque agora eu falo para mim, tem um problema. Não ratificar a vontade. E depois eu mando o vídeo, eu mando o vídeo onde eu tenho a casa de primeira dama fantoche. Eu tenho que fazer vídeo. Eu mando porque eu bloco, eu bloco, eu não tenho número, eu mando o mensagem. Eu tenho que eu tenho a marca, eu tenho que eu tenho o prédio. Eu tenho que eu tenho a porta de filme, tudo mostrou que é certo, tudo filmou para mostrar como eu não tenho alcance. Não tenho alcance. Alcance de mentira. Eu penso, hora de brincadeira acabar. Domingos, semana para ela, tem paciência. Tem paciência, não perdeu. Silêncio de estar. Não, não, silêncio de estar. Cumos, tudo gente conhecia cumos, gente se compra já, tem paciência, está na hora, eu vou quebrar o silêncio, eu vou começar a fazer política, a boa política. A boa política, a boa escritor. tem paciência. Está já na hora de ir de lá para filmar, porque não está na cala para se socorrer, não está na cala para se socorrer, hora que o brema está ali, o som, domingo está ali, o som, o dia está no outro lado, é, para ajudar. É ali, que ele agora pode garantir você como assim, e para ajudar. Um encontro, basta um encontro, basta um, domingo, o simão para ir para destruir tudo, essa era maçosa que está nela. Portanto, domingo, com todo o respeito, para o, para o prioridade do livro, mas o político, o político, o escritor, o escritor, eu vou escrever o livro, naquela altura, se socorro, brigadinhas, pedir asilo, forçado, e para o sindacão, a 10 meses, a boa puta, o sindacão, do mês, vou aproveitar para escrever o livro, eu tenho a boca para o tempo, mago e político, e nem o momento, eu tenho que assumir o papel de político. Ora, tiga, essa está na cozinha, coisas, a menina tem a informação, essa está na cozinha, coisas, não pensei perto de abafo próprio, está na cozinha, não pensei perto de abafo, e a voz, vou continuar, vou continuar, na silêncio, quer dizer, ligantado de mim, a voz, a voz, vou lidar com o marginal, vou lidar com o delinquente, vou lidar com o psicopata, e mesmo assim, e mesmo assim, vou estar continuando, na baiqueira, manela, manela, nas estratégias, não, minha irmãs, a voz, se garante, sim senhora, vou estar falando, na voz, se jovem, sangue quinta, é que uma botagem, se embarrar, mas muitas das vezes, no método, mata a funcionar, daquele boço, porque a voz, bom método, que eu estou usando, botar o adversário, tinha o tempo, para pensar, para criar a estratégia, minha método, de brutasco, me põe assim, só gole, cinco minutos, um garriçar, respirar, vou deixar, se eu gotar papia na Ambro, nem catar papia, vou deixar o carro, se eu gotar papia, nem a calça papia, que é que eu pôs a casa, ou na papia, vindo da conferência, o Belmiro, para ser retirada, em cala a boca, é ganha fogo, é ganha confiança, é bem, com esse carro, é o disparate, palhaço, de outro, que usa, homem catarreta, se entende, naquele caula, com uma, entrevista, que não é daquilo, sapateiro, outro, nem crioulo, como, ele é, palhaçada, que bota, só leps, gente, para, com tanto, guinense, competente, naquele caula, para tomar, que dois, sapateiros, naquele caula, apoio, naquele funcão, de como, homens de presidente, uma falta de respeito, naquele, naquele, presidência, se isso, qual é, se, dinâmico, que é normal, portanto, domingos, na pediu, largar, ainda, comos, dista, comos, ainda, comos, ainda, já, tudo, com a, o, fazia lançamento, nas cidades, importantes, de Europa, e justa, goste, está na hora, de, com a, fazer política, ativo, a la boja, que se acaso, quando a comena, vai, são domingos, ela, vai, depois, se, ande, boja, boja, onde, não é que vai, boja, não é que vai, como, em dia, cá, esse, está, já, não é, fazia, campanha, e a boja, vai, quando, não é, não é, dorme, não é, se, não é, se, na Portugal, ou, se, no outro país, que está, se, recebi, brema, cena, Portugal, e, barralho, e, depois, mano, coube, boss, não, precisa, do, boss, botem, papi, domingo, mamão, tem, que, papiá, Bom, muito obrigado Nossa junta Mais um beijo Vou te cantar direto Vou cortar aqui parte de Zé Carlos De aqui um contá-lo Com um papel de favor E que tem um favor mais grande Que o Brema Gamara fazer Não é grande Vou estar por aí Hoje eu vou pro Catalan Brema Gamara que ajudou no tratamento Porque Humilhação que não passa A gente não se vê Um melhor Porque tem um homem Que o Catalan está dentro de casa E não continua E não larga E não chufa os cornos Que é a brincadeira Sim O Brema Gamara Livrou de maior humilhação De boa vida Maior humilhação De boa vida Tem bem a fala Gente, ele leva Gente como Bube-se-truz Brema Gamara Sabendo uma brema Que eu pui bugar Marado Porque ele leva Simento Eu vou na passa Que ela é mais Mara Na diga Boa noite Então Então Eu vou lhe dar